Astrônomos descobriram uma nova classe de objetos bizarros no centro da nossa galáxia, não muito longe do buraco negro supermassivo Sagitário à estrela. Esses objetos parecem gás, mas se comportam como estrelas. Os novos objetos parecem compactos na maioria das vezes e se estendem quando suas órbitas os aproximam do buraco negro. As órbitas variam de 100 a 1.000 anos. O grupo de pesquisa identificou um objeto em comum no centro da Via Láctea em 2005, que recebeu o nome de G1. Em 2012, astrônomos na Alemanha fizeram outra descoberta intrigante. O objeto recebeu o nome de G2 e fez a maior aproximação do buraco negro em 2014. G2 é provavelmente duas estrelas que estavam orbitando o buraco negro em conjunto e se fundiram em uma estrela enorme, envolta em gás e poeira espessos. No momento da maior aproximação, G2 tinha uma assinatura estranha. Ele foi esticado e distorcido e perdeu sua concha externa. Agora está ficando mais compacto novamente. Um dos fatores que deixou os cientistas empolgados com os objetos G é que as estruturas que são arrancadas deles pelas forças de maré enquanto varrem o buraco negro central devem cair em Sagitário à estrela. Quando isso acontecer, poderá produzir um impressionante show de fogos de artifício, já que o material consumido pelo buraco negro esquentará e emitirá radiação abundante antes que desapareça no horizonte de eventos. Além de G2 e G1, o grupo de pesquisa relata a existência de mais quatro objetos, G3, G4, G5 e G6. Os pesquisadores determinaram cada uma de suas órbitas. Enquanto G1 e G2 têm órbitas semelhantes, os quatro novos objetos têm órbitas muito diferentes. Acredita-se que todos os seis objetos eram estrelas binárias que se fundiram devido à força gravitacional do buraco negro. A fusão de duas estrelas leva mais de um milhão de anos para ser concluída. A descoberta é resultado de um conjunto de dados que o grupo reuniu por mais de 20 anos. Agora, temos uma população de objetos G, afirmaram os pesquisadores. Em setembro de 2019, a equipe informou que o buraco negro está ficando faminto e não está claro o porquê. O alongamento de G2 em 2014 pareceu ter retirado o gás que pode ter sido engolido recentemente por Sagitário A-Estrela. A equipe já identificou alguns outros candidatos que podem fazer parte dessa nova classe de objetos e continua analisando os dados. A Terra está nos subúrbios em comparação com o centro da galáxia, que fica a cerca de 26 mil anos-luz de distância. O centro da Via Láctea tem uma densidade de estrelas um bilhão de vezes maior que a nossa parte na galáxia. A força gravitacional é muito mais forte. Os campos magnéticos são mais extremos. O centro da galáxia é onde ocorre a astrofísica extrema. A pesquisa ajudará a compreender o que está acontecendo na maioria dos centros de outras galáxias. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. A pesquisa é o Minuto News.